Eu não sei mostrar outro com grande E com forte nossa morta Eu não sei mostrar o que eu não posso explicar com palavras Eu não quero acercar-me Força-me, eu não me duro Não liga-me, vai Eu não sei, eu não sei, eu não sei Me diz, eu não sei Não liga-me, você não tem que falar Oh, oh, oh Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não estou a langueira, eu gosto mais Eu tenho aust climática, eu acho que eu não sei Tudo, não estou em seme, eu fizGO Eu vou te mostrar o que eu estou a lutar E daí é naquivo amor Sunchimi awo Lagami sintibo sabor Nunca não é sebo dolor Mi que bota mi capitão Mano só sabe gada Nga ola tropical Halapega banhimiipo na action Basina balagami sintibo She hope is special Lagabo sintibo She hope is special Awe no chimi ketibo Demi na sana Para me cariça Awe is un chivo Mi amor Mi vestir Digo amor Vindo na vivo calor Awe no chimi ketá Digo a sol E sentimento tá difícil Pensar saco palavra E sentimento timico Bota mucho fete pa'caba Mas o nosso amor Tapa vida eterna Dume temo graça E seita tremendo Riva vomita Pensatura Noci ama Dios Danki Danki Papo raja Si nosso amor Asi la grande Tome noci aqui Disfapodei mostrami Lagami wak Awe noci Quanto gosti Mami Awe no chimi Miquetibo Demi brazana Demi brazana Demi cariça Awe is un chivo Mi amor Mi vestir Digo amor Vindo na vivo calor Awe no chimi ketá Digo sol Awe no chimi ketá No son Digo sol Digo sol O língu Ningún monstro Ni ningun monstro Ni vos sol Ini Awe no chimi Ketibo Awe no chimi 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 ketëtimo Demi brazana Pra me cair, se eu sou, um chivo, meu amor Minha esteja, digo, amor Vindo na minha boca alô Eu vou no chimi, que tal, digo, sou